Olá, bom dia, eu sou Raquel Sampaio e a partir de agora você confere os destaques direto do site da TV Assembleia. Conheça a doença invisível que afeta um em cada três adultos. Veja seis passos para evitar que as fotos do seu celular caiam na internet. Botijão de gás já consome 40% da renda de famílias mais pobres. Temisto Clis Filho recebe concursados e representantes da Prefeitura de Esperantina. Você sabe quais são os seus direitos no sistema público de saúde? E logo mais às 10h48 da manhã você acompanha o programa Assembleia Agora direto da sala de imprensa lá da Assembleia Legislativa, no plenário da Assembleia. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV Assembleia? Basta acessar tvassembleia.org. Daqui a pouco eu volto com mais destaques para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho